Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. A pauta, ela tem sido recorrente nos últimos meses. Os portugueses, mais especificamente o Porto, interessado no atacante PP. O Porto não abre mão de contratar o PP, tentou contratar na janela, ainda durante o mês de agosto, ali na janela do meio do ano. O presidente Romildo disse que não e o Porto promete voltar à carga. E pelo que a gente tem de informação, inclusive saiu uma matéria no diário português A Bola, ainda nesta sexta-feira, em que o A Bola, o jornal português, entrevistou o presidente Romildo Bolzano Júnior. O presidente foi muito direto e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. PP, a joia do Grêmio, jogador que virou protagonista. Aliás, se nós pegarmos um histórico recente de jogadores que saem do banco de reservas, automaticamente herdam vaga de jogadores que foram pra Europa, leva um tempo pra essa adaptação, né? Com o PP não foi assim. O Everton saiu em poucos meses, o PP virou titular, virou protagonista, é um dos principais artilheiros do Grêmio, é autor das principais jogadas de ataque do Grêmio e dificilmente a gente vai assistir algum jogo do PP em que ele tenha uma nota, por exemplo, abaixo de sete. O PP é o regular acima da média, porque ele faz sete, oito, nove, por vezes o PP joga muita bola e acaba sendo o melhor em campo. Principalmente com a parceria recente do Jean-Pierre, que cresceu muito, e de todo o sistema de meia-cancha do Grêmio, que tá funcionando. De novo o Grêmio jogando com aproximação e isso automaticamente continua chamando a atenção dos portugueses. Algumas frases, tá? Do que disse o presidente Romildo hoje na entrevista pro Jornal Português, a bola. Até anotei aqui, ó. Até janeiro não queremos nem ouvir propostas pelo PP. Em outro ponto, o presidente Romildo disse o seguinte. Não temos nenhum interesse em vender o PP até o final do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos por partes, tá? Primeiro que o PP, quando ele sofreu a última investida do Porto, chegou um determinado momento em que o Grêmio tinha uma dúvida se venderia o Everton ou se venderia o PP. E eu lembro que numa entrevista que eu e o Sérgio Boaz fizemos na Rádio Bandeirantes com o presidente Romildo Bolzan Júnior, em determinado momento eu perguntei pro presidente. Presidente, quem tá mais perto de sair? O Everton? O PP? Ou daqui a pouco tem chance que os dois sejam negociados? E o presidente na hora disse, não, só um pouquinho. Se um for vendido, o outro fica. E neste momento, pela experiência, palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior, pela experiência recente, por jogos da seleção brasileira, pela Copa América que tinha feito em 2019, o presidente apostava que sairia primeiro o Everton, e isso realmente acabou acontecendo. Só que daí tem um segundo ponto, né? Porque a janela de transferências internacional, quando ela reabre agora em janeiro, naturalmente não terá terminado o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro vai até o dia 24 de fevereiro. E o que fez o presidente na primeira investida do Porto pelo PP? Primeiro que, como ele negociou o Everton e ele conseguiu receber esse dinheiro à vista, ele conseguiu fazer um fluxo de caixa pra não precisar vender o PP. A oferta anterior do Porto era na casa dos 15 milhões de euros. E nós sabemos que, como o presidente recusou, mesmo com a subida da moeda estrangeira, naturalmente o Grêmio não vai pedir os mesmos 15 milhões. Até porque hoje nós estamos falando de um PP que não é mais uma alternativa de banco de reservas. Hoje ele é titular absoluto e protagonista desse Grêmio do Renato, que voltou a jogar muita bola. E naturalmente, pela vitrine, o Grêmio está chegando bem no funil da Libertadores, o Grêmio está chegando bem no funil da Copa do Brasil, e o Grêmio voltou a ter oportunidades, inclusive, de pensar em título do Campeonato Brasileiro. E aí, claro que tudo mudou, e tudo muda, favorável ao PP e favorável ao Grêmio. Então, quando o presidente diz que não abre mão do PP nesse momento, e quando foi agosto, na última investida, a investida mais recente do Porto, o presidente também, em entrevistas, tanto aqui para a imprensa brasileira quanto para a imprensa portuguesa, deixou uma coisa bem clara. Ó, nesse momento eu não aceito falar, só aceito falar do PP a partir de janeiro. Só que, claro, o presidente tinha na cabeça ainda aquela temporada tradicional que termina em dezembro. Só que a temporada do Grêmio vai até fevereiro. E por isso que essa frase, que eu anotei aqui do jornal A Bola, desta sexta-feira, o presidente Romildo diz, ó, não temos nenhum interesse de vender o PP até o final do Campeonato Brasileiro. O presidente sabe que vai ser inevitável uma venda. O presidente sabe que os jogadores, principalmente para nível de futebol europeu, quanto mais tempo vai passando, o jogador, às vezes, na casa dos 20, 22, 23 anos, ele já passa a ser considerado, inclusive, velho para o futebol europeu. Então, é inevitável uma saída do PP. Mas que bom que o presidente vem dizendo isso e mais. O presidente, se pudesse, eu tenho certeza, eu vou dizer alguma coisa aqui, que talvez a maioria de vocês não concordem. Se o presidente Romildo Bozan tivesse condições, ele não venderia ninguém da base. Eu lembro de lá, em 2016, perguntar para o presidente, tem alguém, antes dos títulos do Grêmio, presidente, tem alguém inegociável no Grêmio? Ele tem? Vou te citar três. E ele me falou do Wallace, ele me falou do Pedro Rocha e ele me falou do Luan, que, na época, eram joias reveladas da base do Grêmio. Mas a gente sabe que o Porto não vai descansar, o Porto quer o PP. O Porto não só busca o PP por alternativa da qualidade do PP, mas porque também daria um troco no Benfica. E até se isso circula, quando a gente conversa pelo WhatsApp com colegas da imprensa portuguesa, é o seguinte, que o Porto tem a certeza que buscaria o PP e que o PP vai ser um jogador superior ao que foi, até o momento, o Everton Cebolinha, inclusive, jogando com a camisa do Benfica. Bom, o certo é que o Porto insiste, o Porto quer contar com o PP já para o início da próxima temporada, mas o presidente Romildo Bolzão Júnior rebate e garante. Pode até vender, mas antes de terminar o Campeonato Brasileiro, o presidente garante que não. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Show portugueses, show Porto, deixa o PP jogar no Grêmio. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.